Na semana passada, os eleitores votaram um orçamento participativo para 2013. Veja as prioridades de investimentos escolhidas para a região da campanha. Para os sete municípios da região da campanha, as quatro demandas que vão ser incluídas no orçamento do governo são segurança pública com aquisição de viaturas, saúde, irrigação e recursos hídricos, desenvolvimento urbano e saneamento da região da campanha. Este ano, 18.419 eleitores participaram do processo de escolha das prioridades de investimentos. A maioria optou em votar pela internet. O crescimento foi de 231% em relação a 2011. Só na região vão ser investidos 3.700.000 reais. E hoje, na reportagem especial da semana, você confere o trabalho do Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar de Bagé no combate à criminalidade e o tráfico de drogas. A operação foi acompanhada pela repórter Mariana Godói e o cinegrafista Augusto La Roca. Combater a criminalidade e o tráfico de drogas também é o objetivo do Pelotão de Operações Especiais. Patrulhamentos, como o que acompanhamos, são frequentes em Bagé. E para falar sobre a patrulha, nós vamos falar com o Evandro. Evandro, gostaria que tu nos explicasse como é que vai ser a patrulha hoje. Hoje é um serviço de rotina. Vai ser efetuado um apatamo, uma patrulha tática móvel, intensificando busca de armas e drogas nos bairros da cidade. A rota foi estabelecida desde cedo. A princípio, como o comandante determinou ali, a gente vai fazer averiguações em bares. Inicialmente pelo bar do Almes, sempre buscando e à procura de armamentos entorpecentes. E demais bares da volta do português, entre outros. As abordagens começaram em um bar no bairro Prado Velho. O local foi feita uma revista de rotina, atrás de drogas e armas. Foi identificado ali três elementos, os três sem ocorrências de vulto, somente como vítima. E vai seguir o patrulhamento agora atrás de outros indivíduos aí, transiúntes na rua. O bairro Morgado Rosa foi o segundo foco do POI. Depois de revistar os quatro indivíduos que estavam no local, as informações foram passadas para a central da Brigada Militar. Com os dados checados e sem registros, as pessoas foram liberadas. O grupo seguiu na busca. Mas não foram apenas os bares. Nesta parada de ônibus, em frente à escola Senador Darcy Ribeiro, um grupo de jovens também foi revistado. Todos os lugares foram observados detalhadamente. Até mesmo um ciclista que passava pela rua foi abordado. Nós costumamos fazer abordagens aqui no Habitat Brasil referente ao tráfico de drogas. Tem muito tráfico de drogas aqui. E consultado o nome do cidadão ali, o irmão dele está foragido. Foi consultado a situação dele ali. A gente pegou características, referentes, tatuagens, para ver se realmente não era ele. Ele está mentindo o nome. Geralmente, quando não tem documento, pode estar mentindo o nome do irmão. Mas não é. Realmente foi confirmado que não é ele. E o irmão dele continua foragido. Depois de duas horas de patrulha, o soldado Evandro vai fazer uma avaliação para nós. Foi feito o patrulhamento nos bairros Prado Velho, Habitat Brasil, Morgado Rosa, Ivo Ferronato, Passo das Pedras, Castro Alves, Bairro Ivone. Foi feito abordagens, buscas de drogas e armas. O tempo, acho que o pessoal não saiu muito para a rua. Encontraram poucos transeuntes na via. E hoje é uma noite calma. As ocorrências pelo rádio também estão calmas. Soldado, normalmente as patrulhas são assim ou tem mais movimentação? É, depende do dia da semana. A gente costuma, geralmente, encontrar muitos consumidores nesse período aí do final de semana. E o Jornal da Campanha termina por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma ótima tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho